Adeus ano velho, feliz ano novo, feliz filme novo. Olha, vem que tem listão pra começar 2023 do melhor jeito. E aí, gente? O último preview do ano, né? Aquele clima de despedida de 2022. Tem quem faça a retrospectiva, tem quem faça a lista pro ano seguinte. E eu vim te oferecer, então, um pouquinho de casa. Porque 2023 vem com tudo, seja nos cinemas ou aqui no Telecine. E é um ano cheio de novidades. Então, hoje, eu trago pra você o melhor do cinema na sua casa. Se preparem, que vem por aí aquela seleção da melhor qualidade que só quem tem Telecine vai poder conferir. Ó, vou falar a verdade sobre essa lista aqui. Até quem já viu nos cinemas vai querer rever, porque são daqueles filmes impossíveis de assistir só uma vez. E tem pra todos os gostos, tá? Pra todos os gêneros também. O primeiro filme que eu quero te contar é pra turma que adora uma boa aventura. Jurassic World Dominion. É o último filme dessa franquia de sucesso que começou com Steven Spielberg em 1993, segue os acontecimentos do último longa, Reino Ameaçado, e traz dinossauros e humanos convivendo ali de forma pacífica. Ou nem tanto. E justamente por isso, os ex-funcionários do parque pedem ajuda por um trio de cientistas pra poder lidar com esses bichos. É, os cientistas a gente já conhece de longa data. Dr. Alan Grant, interpretado pelo Sam Neill, Dr. Ian Malcolm, é o personagem do Jeff Goldblum, e a doutora Ellie Settler, que é vivida pela Laura Dern. O trio do filme original, né? O filme dirigido pelo Colin Trevor conta com o retorno do Chris Pratt e da Bryce Dallas Howard. Então, ó, só coloca aí na sua lista, hein? Mais um filme pra família toda que a gente ama, né? E a gente até esquece que o vilão que todo mundo adora já foi criança. Pois então, vamos descobrir como foi a infância do Gru em Minions 2, a origem de Gru. Lá nos anos 1970, o Gru era ainda um aprendiz de vilão e teve a ajuda dos próprios Minions pra poder ficar malvadinho. Fã de um grupo de super vilões, o Gru traça um plano pra se tornar malvado o suficiente pra poder se juntar a eles. É claro que tem mais fofura que vilania, né? É o filme imperfeito pra assistir com a família nas férias. Então, favorita aí! É drama e fofoca que você quer? Temos! E com assinatura de grife, meu bem. Pois é, Casa Gucci tem elenco de cair o queixo pra poder contar a história de amor e assassinato que marcou a grife italiana Gucci. O filme, dirigido pelo Ridley Scott, detalha a história por trás do assassinato de Maurizio Gucci, que é interpretado pelo Adam Driver, a mando da Patrizia Arigiani, que é sua ex-mulher, aqui vivida pela poderosa Lady Gaga. E ainda completam esse elencaço. Alpatino, Jeremy Irons e o Jared Leto numa daquelas suas transformações irreconhecíveis, tá? Vamos passar pro terror agora? Olha, e esse até eu que fujo do gênero, assistiu, viu? Porque é incrível e é imperdível. Não deixa de ver o último filme do premiado diretor Jordan Peele? Não, não olhe. Que conta uma história bem misteriosa. Os moradores de um rancho são aterrorizados por estranhos eventos, tipo uma nuvem que ali nunca sai do mesmo lugar. Eles parecem ser atacados por alguma coisa que vem do céu, mas ninguém sabe o que é. Aí no elenco, o Peele renova a parceria com Daniel Kaluuya e ainda traz a Keke Palmer e o Steven Neum. Olha, só assiste. É isso, hein? Tirei o caminho das pedras pra começar 2023 com os dois pés direitos, né? Opções não faltam e de tédio, meus amigos, ninguém padece, porque cinema do bom você tem de sobra aqui no Telecine, viu? Ó, ano que vem eu tô de volta com mais dicas pra vocês. Então, feliz ano novo, gente. Um feliz 2023 pra todos nós. Até a próxima. Tchau.